Levantando Poeira Vejam só o meu gingado Meu balanceado, meu modo de dançar Eu sou arte, eu sou povo Estou aí de novo, voltei para mostrar Minha ginga, minha dança Para nossas crianças aprenderem Pra que no futuro, no sorriso puro Me ajudem a viver Conhece o ator, com o perigo Eu não vou de morrer Mas se acontecer A juventude toma uma atitude Pra me defender Conhece o ator, com o perigo Eu não vou de morrer Mas se acontecer A juventude toma uma atitude Pra me defender Olha eu aí Levantando a minha bandeira E levantando poeira Eu sou a gafieira Venha brasileira Olha eu aí Levantando a minha bandeira E levantando poeira Eu sou a gafieira Vejam só o meu gingado Meu balanceado, meu modo de dançar Eu sou arte, eu sou povo Estou aí de novo, voltei para mostrar Minha ginga, minha dança Para nossas crianças Para que no futuro, no sorriso puro Me ajudem a viver Com esse socorro, perigo Eu não vou de morrer Mas se acontecer A juventude toma uma atitude Pra me defender Com esse socorro, perigo Eu não vou de morrer Mas se acontecer A juventude toma uma atitude Pra me defender Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba Obrigado.